Eu gostaria de agradecer a equipe e ao elenco por esse prêmio maravilhoso e tenho que dizer que todos os Wings reportem porque vocês estão no Diário Rebelde. Sejam muito bem-vindos ao Diário Rebelde. E olha só, pessoal, hoje eu estou todo na beca, arrumadinho, garboso, porque a gente está na semana do Oscar. E a premiação desse ano promete muito filme incrível concorrendo, muitos atores e atrizes incríveis. E temos um ator da nova trilogia concorrendo ao Oscar, é isso aí, Adam Driver, o Kylo Ren, está sendo cotado como o melhor ator coadjuvante pelo filme Infiltrados na Clã. E não é só o Adam Driver que está concorrendo. Han Solo, uma história em Star Wars, também está na premiação, concorrendo a melhores efeitos visuais. Será que leva? É por isso que hoje nós vamos falar sobre a história de Star Wars nos Oscars. Vamos comentar um pouco sobre todas as participações dos filmes da saga em todas as premiações desde a sua estreia em 1978. Star Wars Uma Nova Esperança estreou em maio de 77 nos Estados Unidos. No ano seguinte, em 78, o Oscar realizado no início do ano já contou com a participação do episódio 4 na premiação. O primeiro filme da saga foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante com Obi-Wan Kenobi e Alain Guinness, roteiro original, figurino, direção de arte, edição, efeitos especiais, trilha sonora e edição de som. Foi a maior quantidade de indicações que a saga recebeu em uma premiação do Oscar. Star Wars não ganhou o melhor filme. Foi premiado em seis categorias das dez que foi indicado. Foi a partir daí que a saga marcou a sua presença apenas em categorias técnicas da história do Oscar. Uma das categorias foi figurino. Naquela época era preciso apresentar os figurinos no meio do palco, no meio da premiação. Então a gente teve participação de Darth Vader e muitos outros personagens da saga. Com o melhor trilha sonora, Star Wars deu a John Williams o seu terceiro Oscar. Ele possui até hoje 51 indicações. É a pessoa viva com mais indicações na história da premiação. Apesar de não ter vencido na categoria de melhor edição de som, Star Wars recebeu um prêmio especial pela criação dos efeitos sonoros da saga. Droids, Tie Fighters, Sabe de Luz, X-Wings, Alienígenas... Tudo isso veio da mente de Ben Burtt, designer de som da maioria dos filmes da saga e que trabalhou com George Lucas desde a concepção dos filmes em 76 e 77. Já Império Contra-Ataca foi indicado em apenas três categorias. Todas técnicas, melhor som, melhor trilha sonora e melhor direção de arte. Venceu apenas em uma categoria nesse ano, edição de som. Mas também ganhou um prêmio especial pelos efeitos visuais utilizados no filme. O Retorno de Jedi recebeu quatro indicações e... não levou nenhuma. Zero. Não ganhou nada. Zero, zero. Mas como a academia resolveu deixar Star Wars de café com leite nas categorias técnicas, então o filme recebeu a premiação especial por causa dos efeitos visuais. Chegamos a 1999. Era lançado o episódio 1, A Ameaça Fantasma. George Lucas vendia o filme em suas entrevistas e depoimentos como um verdadeiro marco na história do cinema. Uma revolução nos efeitos especiais utilizados pela técnica digital. Ele falava sempre de todos os avanços alcançados pela ILM, Industrial Light & Magic, sua empresa de efeitos visuais. Com a criação do Jar Jar Binks, com as próteses e maquiagens dos alienígenas do episódio 1. E todos os efeitos visuais utilizados no filme. Com todo esse lobby no Oscar de 2000, A Ameaça Fantasma foi indicado a três categorias. Edição de som, mixagem de som e efeitos especiais. Só tinha um pequeno probleminha. Ele derrotou Star Wars em todas as categorias. Começa aí o combo de derrotas da trilogia prequel. Ataque dos Clones foi indicado a apenas uma categoria, a de efeitos visuais. E acabou derrotado por Senhor dos Anéis, as duas torres. Para fechar esse combo de m**** e b**** da trilogia prequel na história do Oscar, Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sif, foi indicado a apenas uma categoria, a de melhor maquiagem. Acabou derrotado por Crônica de Narnia. O Episódio 7, O Despertar da Força, marcou o retorno de Star Wars aos cinemas e, consequentemente, ao Oscar também. No Oscar de 2016, ele foi indicado a cinco categorias. Teve uma boa participação até na premiação. Pena que foi derrotado em todas. Para quem curte assistir a cerimônia do Oscar, sempre tem uma piadinha, um musical ou alguma participação especial que salta os olhos. No caso dos fãs de Star Wars, tivemos a participação especial de C3PO, BB-8 e R2-D2 em uma das entregas da premiação. Rogue One seguiu a tradição de Star Wars de ser indicado apenas em duas categorias técnicas. Melhor mixagem de som e melhores efeitos visuais. Apesar de toda a tecnologia utilizada para trazer de volta à vida o Peter Cushing, grande Moff Tarkin, para o filme, e também ter rejuvenescido a princesa Leia, saudosa Carrie Fisher, quem chegou que nem Darth Vader passando a faca em todo mundo foi Mogli, o livro da selva. Oi, John Favreau sumido. Tudo bom? Agora ele vai cuidar de The Mandalorian e o cu de bem do nosso filho de Star Wars, tá bom, John Favreau? O Oscar 2018 contou com a participação de Kelly Marie Tran, Oscar Isaac e Mark Hamill para entregar uma das premiações. Nesse ano, Os Últimos Jedi foi indicado a quatro categorias. Eu cansei de falar que perdeu. Eu cansei de falar que perdeu em tudo. Corta logo para a transição. Vai, 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 vai. No Oscar desse ano, temos novamente uma indicação técnica de melhores efeitos visuais, a Han Solo, uma história Star Wars. Depois de a gente ter visto todo esse histórico de indicações ao Oscar por parte de Star Wars, a gente fica pensando, o que será que está acontecendo para os filmes serem indicados apenas categorias técnicas? Não precisa nem analisar como crítico de cinema, nem como especialista em Oscar, eu mesmo não sou crítico de cinema, não sou especialista em Oscar, mas há de se pensar que o fato de Star Wars não ter sido indicado a muitas categorias, das principais categorias desde 1978, faz a gente refletir algumas coisas. Primeiro de tudo, na década de 70, a Academia valorizava muito mais o avanço tecnológico. Nada mais que justo que naquela época Star Wars levasse a vanguarda e tivesse muitas indicações em categorias técnicas. Mas também o conjunto da obra foi valorizado. Eu gosto muito da trilogia prequel, não vou dizer que ela é ruim não, mas também eu não posso fechar os olhos para alguns equívocos de história, algumas falhas de roteiro, algumas coisas que poderiam ter ficado melhor por parte do George Lucas. O que nós podemos fazer é analisar criticamente e pensar, será que os filmes atingem o patamar que devidamente merecem? Como fã, eu tenho gostado muito do que vem sendo feito com a saga. E eu acredito que como fãs, premiação também é algo pequeno para se considerar a experiência que a gente vive com a história dos filmes de Star Wars. Claro que um Oscarzinho é sempre bom, né? E você? O que você acha? Será que os filmes merecem ganhar Oscar? Será que a academia está deixando Star Wars de escanteio? Ou será que o patamar que os filmes poderiam atingir ainda não chegou lá, ainda não foi atingido? Deixa aí sua resposta nos comentários, fale com a gente, opine. Vamos assistir a premiação neste domingo e torcer para que o Adam Driver vença como o melhor ator coadjuvante por Infiltrados na Clã. Lembrando, o Oscar é domingo, 24 de fevereiro. Vamos torcer também para a solo, vai que leva, né? Efeitos visuais, apesar de estar competindo com monstros sagrados dos efeitos visuais. Mas a gente é fã e vai torcer mesmo assim, né? Eu acho. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Acesse também as redes sociais do Diário Rebelde. A gente está no Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Diário Rebelde SW. Muito obrigado, que a força esteja com vocês e bom Oscar! Acesse também as redes sociais do Diário Rebelde.